Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraigo olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Um quintal e 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 um Obrigado.